Uma malhação super radical tá chegando na pista. Abre esse olho, Bruno. Eu nunca vi uma câmera trabalhar de olho fechado. E pode apostar que não vai faltar aventura. E aí, vocês vão topar ou vão amarelar? Paixões avassaladoras. E muita adrenalina. Que mulher, cara? Tá com medo, né? Medo eu? Que medo, cara. Pânico. Aperta o cinto e vem com a gente dar o play na... Malhação 1998. Estreia dia 4, a partir de 4 e 15 da tarde. No Viva.